E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui na Família VNE E hoje nós já estamos num lugar diferente Chega de serviço, agora o negócio é viajar mesmo Já estamos na estrada novamente Saímos hoje é segunda-feira, nós saímos ontem domingo Almoçamos na casa dos nossos amigos Lá do Motorhome Chico, né? Da Geise e do Diego E de lá nós seguimos um pouquinho mais de estrada e tal E a gente não gravou nada porque estava muito cansado Foi uma semana muito puxada Por isso não gravamos nada E aí hoje acordamos cedinho E estamos aqui em Jaraguá do Sul Há um lugarzinho que a gente gosta bastante Que é na frente do Parque da Malve Naquele estacionamento que nós já tivemos aqui Vou deixar o vídeo no card pra vocês É um estacionamento de Motorhome Eu vou mostrar aqui como é que é Aquela parte ali é o Parque da Malve O famoso Parque da Malve aqui em Jaraguá do Sul É Santa Catarina, né? E aqui é o estacionamento do... É um camping gratuito, né? Na frente do Parque da Malve, ó Então o pessoal fica aqui 0800 Tem água, tem energia aqui Pra galera ficar E... Bom dia! E aí estamos por aqui Agora... O que a gente vai fazer nesse exato momento? Aqui dentro... É... André e Renanzinho Já fizeram seus... Como é que é? Seus afazeres? Já fizemos a parte de estudar hoje, né, Renan? É... Duas matérias fizemos hoje Renanzinho estudou? A André já preparou uma boia que eu já tô vendo ali, ó Já terminei de cozinhar o arroz Já tinha feijão e frango ensopado pra esquentar Isso! Já limpei o para-brisa também Que tava cheio de mancha por dentro Ah, limpou o para-brisa Tudo isso aí a gente não filma Porque é aquela hora da correria É... A gente acaba não filmando Então... Agora é o seguinte Eu vou fazer um serviço aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu peguei a bicicleta, ó Acabei de tirar a bicicleta Fui ali e comprei esses dois pedaços de fio Já queria deixar aqui a minha reclamação Que eu acabei de ser roubado ali na loja de fio Porque eu fui numa loja de fio Comprei esse fio preto aqui Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó Esse preto Eu comprei dois metros Paguei R$18,00 um metro É o fio 10mm R$18,00 um metro E aí eu... E não tinha o vermelho nessa loja, né? Eu passei na outra loja E comprei o vermelho Adivinha? R$10,00 um metro Então o preto foi R$18,00 E o vermelho foi R$10,00 Não sei se é por causa da cor Se for por causa da cor Então eu vou ter que pintar a olívia de preto Pra ver se ela vale um pouco mais, né? O preto tá valendo mais que o vermelho Mas eu acho que eu fui logrado mesmo E o que eu vou fazer aqui agora, galerinha? Nós aproveitamos que ganhamos um trocadinho lá no Motorhome Chico A gente ganhou um troquinho E já consegue, acha um jeito de gastar esse dinheiro, né? Eu vou colocar essa bateria Eu comprei, passei aqui em Pomerode Aqui em Santa Catarina Fica do ladinho de Jaraguá do Sul E comprei uma bateria Moura de 220 amperes Tá? Uma bateria estacionária Igual essas duas que eu já tenho aqui Deixa eu mostrar que tá uma bagunça Porque eu tô cheio de produto aqui, ó Que a gente leva pra vender na estrada, né? Eu já tenho duas Moura de 220 aqui Estacionária Eu vou colocar mais uma Assim a gente vai ter um pouco mais de conforto ali E autossuficiência, né? Porque hoje já tá no limite, assim A gente tem A gente fica igual aqui Nós acabamos de chegar, ó E não ligamos aqui ainda, né? A minha ligação de energia fica aqui, ó A gente não ligou Porque o sol tá bombando aí Eu não preciso ligar na tomada, né? Mas pra isso Quando chover Eu preciso de um pouquinho mais de bateria Então Por isso nós investimos em outra bateria E por falar nisso Essa semana agora Vai completar sete meses Que nós estamos morando na Olívia Deixa eu confirmar com a André Mas eu acho que é sete meses Né, amor? É sete meses Que nós estamos morando na Olívia? Sete meses Que a gente tá morando na Olívia Vai completar essa semana, né? É Dia dezesseis, semana que vem Provavelmente dia dezesseis Sete meses Passou rápido, né? Passou rápido, né? Desses sete meses A gente ficou ali na tua mãe Dois meses Isso Mas continuamos morando na Olívia Isso, continuamos morando na Olívia Mas ficamos lá na mãe É Na casa da mãe E agora Tu vê, a gente tava falando, né? A gente nem enjoa, né? De ficar aqui dentro E ela tá acostumada, né? Parece que É a mesma coisa que tá em casa Pra nós Não tem diferença É a nossa casa normal, né? A gente só se aguneia Quando tem que ficar parado Muito tempo no mesmo lugar É Aí a gente se aguneia Não, passou de trinta dias Parado no mesmo lugar Aí é complicado A gente gosta mais De ficar mudando de endereço Toda hora Isso aí, galerinha Vou instalar aqui Depois eu mostro pra vocês Como é que foi aqui a bagaça Deixa eu tirar tudo isso aqui Pra rua agora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá aí então, pessoal Chegou a ficar bonito agora O nosso banco de baterias Três baterias Três baterias de 220 Olha só Olha a gambiarra aí Eita! Aí agora eu confesso Que eu não fiquei satisfeito Com esse fio aqui Que eu paguei os olhos da cara E dava pra ter comprado O fio 16 Mas o problema É que aqui a cidade é pequena E eu não encontrei O fio 16 Também não sei Onde que tem uma loja especializada Que vende o fio mais grosso Então por enquanto Eu vou usar esse 10 aqui A hora que eu chegar em São Paulo De repente Num lugar que tenha Uma loja especializada em elétrica Eu compro o fio 16 E troco esse fio aqui Porque ele é meio comprido Então quanto maior O tamanho do cabo Mais grosso tem que ser E tá aí Eu fixei aqui Fiz uma gambiarra aqui também Fixei aqui Fixei ali Ali e lá Lá atrás também Pra ela não se mexer A ideia depois Vai ser fazer uma proteção Aqui igual aquelas ali Tanto aqui Quanto lá atrás E por cima E aqui Eu vou botar Uma fita isolante Agora nos polos Pra não ter perigo De pegar nada aqui em cima Pelo menos até eu fazer a proteção É isso aí Agora o sisteminha Tá redondo Não que tivesse ruim antes Mas O que que acontece Nossa bateria Tava amanhecendo um pouco baixa Hoje por exemplo Ela amanheceu 12.1 12.1 não é ruim O problema é que Tem que ter sol Na hora que amanhece Se amanhecer chovendo Cara 12.1 Aí nós temos ferrado Aí a gente vai ficar Sem bateria Durante a próxima noite Então agora Vamos ver Eu acho que agora vai ficar Sobrando energia Vamos dizer assim E agora O Reginaldo Realizou o sonho Ele queria tanto Ter três baterias Já desde o Popeye Ele já falava Que queria ter três baterias Pra ter energia sobrando Sempre Porque a nossa energia Sempre deu no limite Certinho assim Nunca tinha sobra É então Usamos no Popeye Dois anos praticamente Aqui na Olivia já Seis meses Sete meses Sete meses E agora realizei Ó realizamos o sonho da Geise E a Geise realizou o nosso Exatamente Com o dinheiro dela A gente tá comprando a bateria E assim pessoal Essa bateria aqui Como eu falei Comprei aqui em Pomerode O rapaz Ele vende no Mercado Livre Até vou deixar o link Pra vocês aí Do Mercado Livre Ela custa Eu paguei aqui R$1.600 Mas no Mercado Livre Ela tá R$1.500 E alguma coisa R$1.400 E alguma coisa Mais o frete Aí como eu passei aqui E não paguei frete Saiu pra mim Por R$1.600 Mas isso sem o casco Porque lá no Mercado Livre Tem que pagar o casco Aí aqui eu fechei com ele R$1.600 Sem o casco Então se interessar Fala com ele Se você é aqui por perto De repente até pode passar Pra pegar E é só entrar no Mercado Livre Deixa uma mensagem Que ele te responde É isso aí Ó chegando mais um trailer Grandão E aí tá arrumada Então a bagunça Arrumada Mais ou menos Arrumada a bagunça É assim é arrumado Porque não tem como Ficar melhor que isso Assim é arrumado E aí ó Isolei os polos E ainda coloquei Esse negócio aqui Amarrado em cima Pra não ter Perigo de bater nada ali E provisoriamente Vai ficar assim Provisoriamente Pra sempre Não Bruna Só pra mais um tempinho Depois eu melhoro A situação aí E agora Vou só colocar as cadeiras Quero mostrar pra vocês Aqui o nosso suporte De bicicleta Ainda tá funcionando bem E nós compramos Uma bicicleta Maior Pro Renan Essa aqui pretinha Porque a dele já tava pequena E aí ele já cresceu E a bicicleta fica Ele tem que pedalar muito Pra bicicleta sair do lugar Então ela aprendeu a andar Na minha Aí a gente comprou Essa pretinha pra ele E é uma mão na roda Porque a gente vai fazer Tudo quanto é voltinha Precisa E às vezes dá pra levar ele Na garupa E andar os três É bom demais E agora a gente vai Levantar o acampamento Vamos montar o todo E vamos partir Porque aí temos que chegar Em São Paulo Até quarta-feira Hoje é segunda Vamos indo devagarote E aí pessoal Paradinha estratégica Então pra descansar Vamos dormir Vamos trabalhar um pouquinho E amanhã a gente segue viagem Hoje nós fizemos Eu acho que uns Duzentos e poucos quilômetros Estamos no posto Pelanda Que tem aqui No Paraná Na BR-116 Paramos aqui Nos fundos do posto E vamos ficar por aqui hoje É um posto que a gente já conhece Já paramos aqui outras vezes Porque afinal de contas Depois das primeiras paradas Aí das primeiras viagens A gente vai pegando os lugares Vai marcando os pontos Que a gente mais gosta de ficar E tal E vai conhecendo os lugares Acende a luz aí Renan Agora a Renanzinho Vai mostrar pra vocês O novo integrante da família Não é Renanzinho? É O Maxwell Cadê ele? Olha Temos um perro Dá um like Dá um like Fala aí Max Dá um like Põe ele aqui no chão Se inscreve no canal Põe ele aqui no chão Pra turma ver o tamanho Da brabeza Da fera Tamanho da fera Tamanho da fera Aí Max Dá oi pra turminha Max Esse aqui pessoal É um cachorrinho Que nós pegamos lá da avó Da minha mãe A avó do Renan E ele tava Nasceu quatro E a gente pegou O menorzinho da ninhada Vocês vejam na imagem aí A diferença dele Pros irmãos dele Os irmãos dele são bem maiores E a gente pegou o menorzinho E tá aqui conosco A gente tá em fase De acostumar ele Ele tá Como é que fala? Adaptação É Mas olha É um cachorro Que parece que foi feito Pra viajar Porque ele é quietinho Ele Ele impede Pra ir no banheiro E a gente nem precisou ensinar Ele pede pra fazer cocô Pede pra fazer xixi Pede pra comer Hoje nós vinha vindo Ele pediu Pra descer Pra parar o caminhão Falou Para, para, para Ele botou a patinha Assim na janela E começou É Queria parar pra fazer cocô e xixi É muito inteligente esse cachorro E tá aí Ele já tá Na verdade com nós Já faz um tempinho Mas nós estávamos É Escondendo ele Porque a gente não queria mostrar ele Porque ele tava muito pequenininho Muito magrinho E tem um pessoal muito chato Que fica dando uns comentários A gente recebeu muita crítica do branco Porque o branco era magro O branco era isso Era aquilo Nós tava tratando dele E na verdade nós salvamos ele Claro que depois acabou falecendo Mas E esse aqui ele tava desnutrido Porque os outros cachorrinhos Eu acho que não deixava ele comendo Por isso que ele é tão pequeno Porque ele não mamava É Ele não mamava e tal E a gente pegou ele Olha aqui que bonito que ele tá Deixa eu ver Para Max Já tá gordinho Ih Engalhou o dente Isso aqui ó Pega aqui ó Pega Eu quero filmar ele de lado Ó É rapaz Já tá gordinho Tá roendo até o pé da mesa Da Renan É Tá feliz Com o I né Nós já trocamos eu acho que três Eu acho A sorte que eu comprei a mais Ali tinha uns de reserva E agora quebrou mais dois Daí quando acabar os de reserva A gente vai ter que comprar outra coisa Para pôr no lugar Porque nós não vamos comprar mais esse botão Não Ele montou Olha Tá vendo Ele desmonta Vai indo com o tempo Ó É Daí ele tranca Às vezes É Não tirar a quebra Não não Muito ruim Muito ruim Enfim Quebrou ali Plástico Plástico bem ruim Olha lá Olha lá Bem quietinho Bem quietinho Tá roendo o ossinho Roendo o ossinho dele Agora tá na fase de roer Porque ele é filhote Ele tem três meses Vai fazer três meses agora Mas é um artista 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 Até mais pra arteiro É engraçado que a gente não ensinou Mas ele pede né Renan Pra fazer xixi Pra fazer cocô Ele veio ensinar de fábrica É Eu acho que ele pensou com ele mesmo Se eu não ser bem educadinha Eles não vão ficar comigo E ele pede Ele não faz cocô nem xixi no motorhome Então uma vantagem É A desvantagem é que eu tenho que levantar de madrugada E levar ele ali na rua Pra fazer cocô Ele e o seu Renan Porque isso é tarefa dos dois Bem explicadinho Eu deixei né seu Renan Olha A permissão foi do pai Então a culpa não é só minha É É dois Porque eu tenho que socar a batata Olha ali Ele fica só nos pés da gente Se sem vergonha Ele de vez em quando Ele vai no banheiro Parece que vai vir Que quer fazer xixi Quem é Maxwell Que foi Max Vem cá Vem vem É Maxwell Maximiliano Máximo Júnior Júnior Hoje Quando a gente tá bravo A gente fala Max Miliano Maxwell Mas normalmente a gente chama de Max O Maxwell né amor O Maxizinho Maxwell O Maxizinho E aí Tu já falou que nós estamos no Posto Pelanda Já Que nós vamos pegar a coxinha do Pelanda Não E a gente parou aqui no Posto Pelanda Estrategicamente Porque tem a coxinha do Posto Pelanda Acho que a maioria já conhece Que é a maior do Brasil É a maior do Brasil É a melhor De segundo Que a gente vê nas placas Mas eu já comi Eu gosto bastante Então sempre que a gente para aqui A gente aproveita pra experimentar a coxinha Comer a coxinha mais uma vez Olha o tamanho Põe o copo do lado É do tamanho do copo A do Renan é um pouquinho mais achatada Um pouco menor Imagina assim é grande E essa é a do Reginaldo? É É a maior coxinha do Brasil E é a mais cara também A de costela Ó Costela com catupiry é 15 reais E a costela sem catupiry é 12 reais E as duas são de costela? As duas são de costela Ah tá Eu tô com água na boca Tô vendo O Reginaldo já tá babando aqui Tô babando em cima da câmera, Renan Tá boa, Reginaldo? Tô olhando aqui da câmera Opa Muito boa E hoje é o lanche da noite Hoje é a janta Coxinha Jantinha É a janta diet A janta diet vai ser coxinha É isso aí pessoal Nosso primeiro dia dessa nova temporada Que tá se iniciando A ideia é nós ficar até agosto na estrada Vamos ver se dá tudo certo A gente vai até em Alagoas Vamos indo pro Nordeste Se a gente quer passar o inverno em Santa Catarina Bem rigoroso A gente quer fugir dele E quer ir lá pro Nordeste E aí fica com nós aí Acompanha os vídeos A gente vai mostrar bastante coisa bacana Pra vocês A gente sabe que vocês sempre gostam Os nossos vídeos de construção Mas a gente também viaja Então se vocês gostam de assistir os nossos vídeos Acompanhem a nossa nova temporada Que é rumo a São Paulo E rumo ao Nordeste Agora São Paulo Depois do Nordeste É de Envolada Brasil de novo É Quem sabe aparece alguma construção Nesse caminho aí É É possível Sempre aparece alguma coisa É possível E agora vocês vão acompanhar A nossa adaptação também Com cachorrinho dentro do Motorhome Porque pra nós também Primeiro que foi novidade Né E segundo que não foi muito planejado Né Porque até então Era quando nós voltássemos pro Brasil Daqui a dois anos Que o Renan ia ter um cachorrinho E acabou que nós voltamos pro Brasil antecipado E chegamos lá na mãe Tava a cadela com quatro filhotinhos E acabou que o Renan pegou um E convenceu nós a ficar com ele Afinal de contas É Ele perdeu o cachorrinho dele Que nós deixamos lá na minha sogra Minha sogra ficou com ele Né Gostou dele O Hulk E E nós ficamos sentidos também Por causa da morte do Branco Né Acabou que deixou um vazio lá em casa E agora a gente tem o O Max O Max É É isso aí E se você chegou até aqui Não se esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E A palavra de hoje Vai ser Max Escreve aí Max A gente vai saber Que você assistiu até o final Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Aí Tá só esperando a coxinha Olha ali Olha Olha aqui safado Olha Mas aí você pensa Coxinha desse tamanho É só massa Né Só que não Olha ali Massinha desse tamanho Desse tamanho assim Bem fininha Bem recheada Ó Muito boa Bem recheada Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri